Você já parou pra imaginar O que polui o nosso ar Em nossa cidade Ao nosso redor Em todo instante você pode encontrar A fumaça e os gases liberados pelas fábricas E os automóveis A queima do lixo em incineradores Dos hospitais Os incêndios nas florestas Nas matas e na selva Os incêndios nas florestas Nas matas e na selva Também provocam Tudo isso é combustão Tudo isso é Tudo isso é poluição Do ar A poeira que sai do chão Nas ruas não asfaltadas E sem calçadão Os gases que saem dos esgudos Das fossas mal cuidadas De restos de animais e de plantas Em decomposição Tudo isso é poluição Tudo isso é Tudo isso é poluição Do nosso ar Tudo isso é Tudo isso é poluição Tudo isso é Tudo isso é poluição Tudo isso é poluição Do nosso ar Você já parou Pra imaginar Tudo isso é poluição Tudo isso é poluição Tudo isso é poluição Tudo isso é poluição